Meus amores, tudo bem com vocês? Como é que tá? Tudo bem? Já tô gravando mais um vídeo aqui pra vocês E já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já deixa o like e comenta aqui embaixo qualquer coisa, tá? Gente, eu quero que vocês me digam opções de vídeos pra mim fazer aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então deixa aí que eu vou ver pra mim fazer um vídeo Aqui, gente, tô aqui na loja, olha isso Acabou de chegar os vestidos, eu tive que abrir aqui, porque chegou muita cliente, agora que tão saindo, ó Mas a loja encheu, que não tinha gente nem provador, não dava pra todo mundo Aí eu só cheguei na loja e já abri um saco, né? Que aí ficou dois, que eu ainda tenho que abrir Porém já abri um, olha, roupa no chão, olha a cortada de roupa aqui A bagunça da loja que tá Porém, olha só, aí eu tive que abrir tudo correndo aqui, atender os clientes E eu nem falei, né? Eu tô sozinha aqui na loja De novo, novamente, fiquei só E quero ficar uns dias sozinha, trabalhando sozinha mesmo Gente, eu tô tão suada, vocês não têm noção Por isso que eu tô com o cabelo amarrado, olha isso E eu tô sozinha, quero aproveitar esses dias pra ficar aqui na loja Eu tô com roupinha, viajei pra Toritama, comprei muita roupinha pra mim Ó, shortinho de linho, gente, um preço que vocês não têm noção E vai estar disponível tudo na nossa lista Vai estar disponível na lista nova, tá certo? Na lista nova não, na lista de 100 reais Vai ter muita atualização, muita coisa boa que vocês não têm noção E aí, ó, trouxe algumas coisas aqui pra loja Tá? Trouxe algumas coisas Só trouxe jaqueta e t-shirt mesmo Aqui pra loja Mas eu comprei muita coisa pra mim E eu vou tentar à noite mostrar pra vocês Chegou mercadoria de São Paulo Que eu ainda não tive nem tempo de abrir E estamos assim Agora eu vou organizar a loja, trocar vitrine Ó, já a próxima coleção aqui já está pronta pra fazer foto De São João, né, no xadrez Que tá aqui, eu ainda vou fazer foto Vou fazer foto só amanhã porque hoje eu vou dar uma organizada Poxar foto pra loja e muita coisa Então é isso Vou tentar organizar agora, minha gente do céu Que foi isso? De volta à correria aqui da loja, né? Minha gente, ó, já organizei Acabei de limpar aqui Tava muito sujo Acabei de limpar meu balcão Dá uma organizadinha Isso aqui eu vou colocar lá na gaveta E a gente já vendeu quase todos esses sim Já tem que me programar pra fazer novo pedido E aí já organizei aqui Vou organizar essa parte Depois pra trocar vitrine E começar a organizar as araras por cores, né? Pra ficar bem arrumadinho Hoje eu vou tentar fazer o que eu consigo Amanhã eu trago a mãe pra dar uma faxina geral na loja A gente limpar tudo, lavar E eu ficar mantendo durante a semana Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou agora tirar os manequins dali, limpar a parte de baixo, trocar a manequim e trocar a vitrine. Minha gente, quase finalizado. Quase, quase mesmo. Já criei a boa parte de cabide. Aí tô organizando por cores. Tá vendo? Eu não peguei só pra organizar. Eu tô já colocando pra não ficar tão misturado. Tá vendo? As peças estão um pouquinho já separando. Mas vou separar ainda mais. Ó lá atrás já organizei. Vocês tão vendo? E aqui, já troquei minha vitrine que tá belíssima. Olha só. Blusa do nosso atacado. Vocês compram comigo. Apenas R$29,99 no atacado. Tá? Vocês podem estar adquirindo. E olha o modelo. Olha o tecido. Amei o tecido. Maravilhoso. Já coloquei com esse shortinho também. É o Faiataria. Que também é do nosso atacado. Esse daqui. E a saia também do nosso atacado. Olha que linda. Com a blusinha aqui também do nosso atacado. E já coloquei com esse vestido pra ficar combinando. Aí já limpei aqui. Vou colocar agora a vitrine. Belíssima, né? E a gente agora sim já tá um pouco melhor. Porque a vitrine já tá mais arrumadinha. Já tá vendo que já tá uma coisa mais leve. Bem mais da agradável. Então já organizei aqui o shortinho também. Organizei mais ou menos as blusas. Nossas blusinhas sociais. Olha como tá linda. E a gente enquanto a loja tá mais ou menos organizada. Só falta mais essa parte aqui, ó. Mas o resto tá tudo organizadinho. Falta o chão também que eu falei que eu ia limpar depois. Aí olha isso aqui atrás do meu balcão. Já chegou meu almoço. Tô tentando atender. Que tem um monte de mensagem pra vender do atacado. Aí vou organizar aqui. Vou colocar essas coisas lá pra trás. Deixar meu balcão organizado. Aí eu vou almoçar. E depois do almoço eu volto terminando de finalizar a loja. E abrir os pacotes. Que também é muito importante. Tem dois pacotes de produto de cabelo pra enviar pelo correio hoje. Então assim é muita coisa, né gente? Olha ela, hein? Toda arrumadinha, minha gente. Tô sozinha na loja. Então esse horário da manhã vai ficar fechado lá. Porque eu tô na cidade. Oi, mulher. Aí vai ficar fechado hoje. Eu tô amando trabalhar sozinha uns dias, né? Tô pôndo a mão na massa realmente. Como nos velhos tempos. Arrumando a loja. Atendendo os clientes. Aquela mega correria. Então assim, se já estava corrido pra mim. Agora tá muito mais. Então, hoje eu tenho que fazer provador lá na loja. Uma outra coisa. Porém, eu tenho umas coisas bem importantes. Que é a realigação lá do ponto comercial. Um ponto comercial lá na cidade. Que foi o que eu adquiri. Então assim, tá alugado. Eu aluguei novamente. Outra pessoa tava e saiu. E agora eu aluguei novamente. Porém, tava sem energia. Aí eu tô vindo aqui. Arrumar. Aí tem um montão de coisas pra fazer. Aí vou tentar resolver tudo. Agora cedo. E a parte da tarde. Ana. E na parte da tarde. Aí eu vou pra loja. Vou resolver tudo. Resolver as coisas. E trabalhar. A mãe vai comigo. Pra gente dar uma faxina na loja. Dar uma lavada. Lavar vitrine e tal. É. Eu sei. Vou abusar um pouco de mãe. Que ela faz bem limpinho lá. Aí vou ver se a mãe dá uma geral. A gente é organizada. Deixar a loja bem organizadinha. Pra mim passar a semana atendendo e tal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Espero que vocês tenham gostando. É. Pra quem tá falando aí que... Eu sou egoísta. Isso. Aquilo. Gente. Eu só desejo muita paz. Muito amor no coração de vocês. De vocês não. Que sempre é uma pessoa entre várias. Então assim. Pra quem não viu. Eu fiz um vídeo. Só de fornecedores abertos. Eu acho que ninguém vê. Porque as pessoas só vê o que querem. E sempre vai ser o lado ruim. Porque elas sempre vão querer te taxar. E falar que você tá errada. Que você é isso. Que você é aquilo. Tá? Então assim. Quem não viu. Eu fui específica no vídeo. De... Quando eu viajei pra Santa Cruz. Eu falei o quê? Eu não vim fazer compra. Eu vim acompanhar a minha irmã. E vou aproveitar. Para atualizar a minha lista de fornecedores. Mas mesmo assim. Eu fiz um vídeo só de fornecedores abertos. E assim. Eu tirei um dia pra fazer vídeo de fornecedores abertos. E no outro dia. Eu fui fazer a minha lista. Porque eu também tenho que trabalhar. Eu tenho um compromisso com as pessoas que confiaram em mim. Que compraram a minha lista. Que adquiriram a minha lista. Então assim. Eu tenho que ir buscar sempre o melhor pra essas pessoas também, gente. Então assim. Tem pessoas que não entendem. Elas não querem que você trabalhe. Elas querem que você dê tudo de uma beijada. Sempre. E que você... Que você não trabalhe. Que você não ganhe nada. É tipo isso. Gente. O YouTube não paga isso não. Se eu depender só do YouTube. Vocês sabem, né? Que as coisas não iam bem. Então assim. Eu recebo muito pouco. Eu já ganhei muito do YouTube. Já cheguei a ganhar um valor muito bom. Porém. Eu não tenho mais aquele engajamento que eu tinha. Eu não posto tanto. Então. Gente. O que eu recebo aqui é... Mixariazinha. Então pra quem acha que eu sou milionária. Porque eu tenho os vídeos no YouTube. Não, gente. Não é a minha renda principal. Minha renda principal é trabalhar. Correr atrás. Buscar. Progredir. É... É isso, tá? Se eu não me movimentar. Se eu depender só aqui dos videozinhos do YouTube. Eu tô lascada. Mas como eu tenho duas filhas. Tenho minha vida. E eu quero sim. Quero crescer. Quero progredir. Quero ter mais. É... Eu acho que é pra isso que a gente trabalha, né? Se for pra estar na mesma... Quanto mais tem, mais quer. Claro que é assim, gente. Se não for pra isso. A gente tinha continuado lá onde a gente tava no início. A gente não tinha corrido atrás. Não tinha feito nada. Tinha continuado sendo quem era. E não. Eu não tô aqui. Eu não tô trabalhando pra ser quem eu era. Eu tô trabalhando... Inclusive, mostrando pra vocês que vocês... Com muita força, dedicação, né? Vocês também. Criatividade que temos que ter. E aí vocês também conseguem. Tá certo? Então... Gente, não. Eu não sou egoísta. Mesmo assim. Mesmo indo só pra fazer lista. Eu postei um vídeo. E pra quem não viu. Vá aí nos meus vídeos. E pode assistir o vídeo. E pegar todos os contatos que eu passei pra vocês. Tá bom? Então é isso. Beijo. Porque eu quero postar esse vídeo hoje. Tá uma maior correria. Chega aqueles pacotes de São Paulo. Que eu nem mostrei. Mas mãe vai pra loja hoje. Eu vou ter mais um tempinho. Eu vou gravar um pouco mais da rotina também. Tá bom? Então acompanhe. Porque vai ter muita coisa boa aí pra vocês.